Olá pessoal, esse aqui também é um vídeo que estou fazendo para vocês, é uma planta também medicinal como todos conhecem, e essa planta ela tem diversos lugares onde tem encanto de parede, fundo de quintais, debaixo de árvore, ela se dá essa planta aqui, essa planta aqui ela se multiplica por galho ou também por semente, o galho que eu digo para vocês é stac e também por semente e o nome dessa planta nós conhecemos como o guiné, ok? Então está aí mais um vídeo para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês, esta é o guiné, um abraço, fica com Deus, continuem dando like para nós e inscrevendo no nosso canal, um abraço.